Se inscreve aí no canal Fonte do Funk, eu mesmo Murilo Azevedo recomendo Clica aqui em gostei se você gostar da música, vamos junto, daquele jeito E Murilo Azevedo, caralho, cai cai caralho E agora que eu tô de meota, cê tá na piroca Quer raspar a bunda na garupa da meota Ei mano DJ, leva ela pra dar uma volta Ei mano DJ, leva ela pra dar uma volta E ela quer raspar a bunda na garupa da meota Quer empinar a bunda na garupa da meota Imagina se eu tô de sejota, ela se joga E agora que eu tô de meota, cê tá na piroca E agora que eu tô de meota, cê tá na piroca E agora que eu tô de meota, cê tá na piroca Quer raspar a bunda na garupa da meota Leva no DJ, leva ela pra dar uma volta Quer as pabunda na garupa da miota Camp na bunda na garupa da miota E agora que eu tô de meiota Senta na piroca E agora que eu tô de meiota Senta na piroca E agora que eu tô de meiota Senta na piroca Quer as pabunda na garupa da miota Ei mano DJ, leva ela pra dar uma volta Ei mano DJ, leva ela pra dar uma volta Ela quer as pabunda na garupa da miota Camp na bunda na garupa da miota Imagina se eu tô de sejota Ela se joga E agora que eu tô de meiota Senta na piroca E agora que eu tô de meiota Senta na piroca E agora que eu tô de meiota Senta na piroca Quer as pabunda na garupa da miota Ei mano DJ, leva ela pra dar uma volta